Ei pessoal, sejam bem-vindos a The World Ends With You, Final Remix. Sexto dia, eu não aguento mais. De volta ao cruzamento. Só mais um dia. Ei, onde é que tá o... Aham, nós encontramos. Nós só não podemos entrar ainda. Ele está no telefone de novo com o Sr. H. Por que ele ajuda esse garoto, afinal? Ele sabe que o Joshua me matou. Tá legal. Eu te ligo depois. Oi, Nicky. Bom dia, flor do dia. Ha, ha. Você está me matando, Josh. Ah, espera aí. De novo você com isso? O que que deu em você? É fácil dizer, eu vou... Me apagar? Não me... Não me... Não me... Não me provoque! Ah, por favor. Nós somos parceiros. Você e eu. Se eu for apagar, então você também vai morrer rapidamente. Ah, ele tem razão. Agora seu pedaço de... Você sabia que eu ia ter que passar por isso desde o começo? Você sabia que estaria seguro se fosse parceiro comigo? Mas por que me matar em primeiro lugar? Você poderia ter escolhido qualquer um. Por que eu? Você não liga pra esse jogo ou pras missões? Só está tentando encher o seu próprio dia a dia com alguma coisa estúpida e imbecil igual a sua cara de idiota? Ah, uma mensagem. Uma missão? Jogo 6. Derrote o boss do... 2.236067905. Tempo, 60 minutos. Incompletos... Quer dizer, quem não completar será destruído. Tem um timer. O boss do 0 mais 5. Significa que são duas batalhas. E esse 2.23, sei lá o que... Significa alguma coisa. Vamos esquecer ele por enquanto. Primeiro, vamos ver o que nós conseguimos acessar. Ou melhor, que áreas nós podemos ir. Isso parece que está bem sério hoje. O que é que você... O que é que deu em você pra você se portar com essa missão? Não me importa sempre, Nikhil. Eu sou um player. Você está vivo. Talvez, mas eu ainda sou um player. E se eu for apagado aqui na Yugi, então eu morro na Ardi também. Os meus riscos aqui são tão graves quanto os seus. Então por que você está se colocando em perigo? É um saco ficar na Ardi. Agora, vamos lá. Espera! Não pense por um minuto que eu perdoei você. Eu vou esclarecer tudo isso depois da missão. Só isso. Sim, senhor. Sim, senhor. Ai, esse garoto me dá nos nervos. Eu vou te contar, Josh. Agora o Josh pode levitar. Uhul. Encontrar... Wait, what? Ele consegue... Levitar? Se eu conseguir acertar vários ataques consecutivos, eu consigo fazer um finisher muito mais forte com ele. Levitação faz o Josh significativamente mais forte. Huh. Ok. Ah. Eu aceito ter um parceiro mais forte, mas... Ai, meu Deus. Ainda parece chique ali no copo. Eu fico tipo... Ai, meu Deus. Eu só queria que ela voltasse. Ela pode não ser tão forte quanto o Josh, mas... Enfim. Eu estou pensando seriamente em trocar alguns dos meus pins. Principalmente porque... Eu ainda estou seguindo a dica de vocês nos comentários e eu acho que eu deveria colocar um pin, então... De target, se eu tiver... Aliás, target, não. De... Bullet, se eu pudesse. Principalmente porque vocês me deram a sugestão, então... Huh. Esses dois aqui parecem muito parecidos. Eu me pergunto se esse do sino é mais forte do que o da casa. Eu não sei. Eu vou ficar com o da casa, por enquanto. Pelo menos ele está nível máximo, já. Eu acho que eu vou colocar esse daqui de disparo, então, no lugar do... De terremoto. Esse do terremoto não parece ser muito inteligente de ter. Ele não... Sei lá. Não é a minha cara. Enfim. Para onde eu vou? Acho que eu só posso ir para lá. Para onde eu tenho que ir mesmo? Jogo 4, derrote o boss. Não tem o lugar? Espera aí. Acho que eu não li direito. Derrote o boss do... Huh. O número enorme é 0 mais 5. Esse é o... Supostamente o lugar. Os bosses. Então são mais de um mesmo. Hum. Legal. Acho que eu só posso vir para cá. Calma. 2 mais 2.305. Estou tentando pensar em algum lugar de Shibuya que faça algum sentido ter isso, mas acho que não tem nenhum lugar, então. Mas se eu posso vir para cá, eu vou só seguir o caminho. Neku, cuidado. O quê? What? O que foi? Hã? Ah. Joshua? Josh? Está tudo bem? Oh, what the fuck? São tabu noises. Ah, caramba. Cuidado. Odeio esses canguru, cara. Eles são muito inchados. What the fuck? O Joshua realmente flutua. Oh, Levita, melhor. Meu Deus. Que loucura. Calma lá. Eu quero ativar de novo. Assim que eu... Hã? Assim que eu conseguir. Eu não consigo. Ainda bem que o Joshua está mais forte agora, então. Porque eu não estou dando nenhum sem o Joshua nesses tabu noises. Vamos, Joshua. Acerta alguma coisa. Ele manda uns laser beams. Hã? Interessante. Legal. Só continuar atacando. Eu espero poder acertar isso mais fácil. Porque eu disse que eu estou pegando o jeito do Joshua. Eu não vou mentir mais. Uh, uns anjinhos. Eu estou pegando o jeito do cara. Eu estou pegando o jeito das habilidades aqui, finalmente. Só me levou a série inteira para isso. Mas, finalmente, estou pegando o jeito de usar elas aqui no controle de movimento do Switch. Então... Acho que as coisas deveriam ficar um pouquinho mais fáceis agora, pelo menos. Se eu acertar elas... O problema desse pena aqui de disparo é que ele... Não é muito preciso. Eu preciso estar bem posicionado para acertar ele. E eu estou acertando muito bem as minhas correntes. Vamos lá, Joshua. Só mais um pouco. Vai. Meu Deus do céu. É ridículo como eu dou zero de dano. Aliás... Não literalmente zero de dano, mas três de dano nesses caras. Sem o Joshua. Realmente fazer precisar desse cara para alguma coisa. E eu estava esperando... Não, aparentemente não. Eu estava esperando que essa batalha fosse ser interrompida no meio. Igual foi com aquele rinoceronte. Porque... É meio ridículo o jogo te forçar a derrotar esses caras com o Joshua. Três caras de uma vez assim. Está legal que ele está mais forte, mas ainda assim... Por que eles não se mancam? Que o controle do jogo que eles fizeram, Porsche, é horrível. E entendam que as pessoas vão ter um péssimo... Ai, caramba. Meu Deus. Vão ter um péssimo divertimento tentando controlar isso daqui. Principalmente quando eu sou a única opção a usar o Joshua. Vamos, vamos, vamos. Aí, foi. Ok. Pelo menos eu estou um pouquinho forte também. Eu não dou zero de dano. Ou um. Eu dou três. Já é melhor do que nada. E está quase upando o meu... Peno de ataque básico. Ou melhor, de ataque melee. Tá legal. Que diabos foi esse ataque de ruído? Foi exatamente como ontem. Eles atacaram sem provocações. Algum tipo especial de ruído. Ah, não. De novo não. Atrás de você. O que? O que aconteceu? Parece que vivemos essa. Alguém que nos salvou. Mas quem? Hobbits, talvez. De qualquer forma, nós tivemos sorte. Eu não deveria estar tão descuidado assim. Fique atento, Nikhil. Os ruídos hoje estão bem perigosos. Agora, vamos ver se os caminhos foram abertos a nós. Eu acho que foram. Beleza. Center. Oh, meu Deus. Não foi aberto. O que está acontecendo com o ruído hoje? Eles estão agindo tão estranhamente. Eles geralmente são divididos em dois tipos de ruídos. Alguns ficam aqui, nativamente. E são controlados pelas emoções das pessoas na ARD. E os outros são feitos pelos próprios Reapers. Para acabar com os players. Os feitos pelas pessoas na ARD não vão atacar os players. Então... Então isso é obra dos Reapers, hã? Provavelmente. Ai, caramba. Vem. Eles podem mandar o que quiser. Vamos nessa. É. Toma na cara, Reapers. Eu não tenho medo de vocês. É, Max. Tá legal. Meu Deus, mais coisa. Gah! Olha! O que? Hã? Que diabos está dando com esses ruídos? Um Reaper? Ele está sendo atacado por um ruído. Então, Neku. Ajudar o Reaper? Hã... Hã... Não! Eu tenho mais coisas para fazer. Deixa ele se virar lá. É só mais batalha. A toa. Não tem porquê me preocupar com isso. Se vira aí, cara. Boa sorte. Tá legal. Pelo menos eu pude... Ainda bem que o jogo me poupou. Wait, what? Ai, meu Deus. É sério que eu vou ter que ir lá? Aquele Reaper. Ele... Isso não é da nossa preocupação, Neku. Vamos seguir. Eu não consigo, Josh. Esse jogo não... Wait. Ele morreu? Não! Não, ué, ele... Aquilo foi ele morrendo? Eu não acredito. Ai, eu tô me sentindo péssimo agora, cara. Vamos comprar alguma coisa, Joshua. Tá bom. Não tem nada de interessante aqui. Meu Deus. Pelo menos eu pude me aliviar um pouco. Eu não queria... Pensar no mal dos outros. Mas ainda bem que era só um figurante. Ah... Oh-oh. Vocês não são figurantes. Ah! Mais deles. Sata... Desculpa. Eu não... Não! Fique comigo! Nós vamos terminar isso juntos! Eu adoraria, mas... Não parece que eu vou conseguir. Desculpe, Sata. Não! Sério? Não! What the fuck? O que tá acontecendo aqui, cara? Droga! Não! Sem um parceiro, ele não vai durar muito tempo. E então, Neku... Nós vamos ajudá-lo. What the fuck? É claro que sim! Não precisa perguntar duas vezes. Você era a pergunta? Vamos nessa! Não! Parece que eu... Não vou durar muito mais tempo também. Hã? Vocês são... Nós cuidamos disso. Vamos, Joshua! Eu estou pronto. Legal! Cara! Eu não acredito que ele também vai morrer! Mesmo que eu salve aqui agora... Eu duvido que o Hanekon apareça pra tentar salvar ele igual ele salvou o Beats. E de novo! Como que ele salvou o Beats? Quem é o seu Hanekon? Agora que eu tô parando pra pensar, tem... Tem muito mistério ainda sobre aquele cara aqui. Eu deveria estar preocupado agora com... O... Sata, mas... Cara, tem muita coisa que tem que se explicar ainda. E eu não faço ideia de por onde começar. Mas tá, vamos focar em tentar salvar ele agora. Pelo menos por alguns minutos. Ele não vai durar muito tempo de qualquer jeito sem um parceiro, então... Ai, eu tô meio triste por ele, porque eu gostava desse personagem, mas... Legal, vamos lá, rápido! Ai, droga, não consegui quatro. Tudo bem. Tomara que isso dê um bom dano. O Josh agora, quando ele aumentaram, isso deve dar mais dano, eu espero. Deu dano bastante, mas não foi o suficiente pra derrotar eles. Vou continuar atacando. Eu tô conseguindo pegar o jeito do Joshua flutuando agora. Maravilha, menos um ruído. Vamos lá, Joshua, continua assim. Vamos! É! Ok, só mais um ruído e a gente termina... Uou! Ok, isso foi legal. Eu podia gerar que só tinha três ruídos. Meu Deus, essa foi a pior mira de todos. Aqui, ó... Vamos, vamos. Joshua, me dá uma mãozinha aqui, cara, por favor. Eu sei que você tá 100% agora, mas... Maravilha. Isso foi uma boa distração. Legal, vamos buscar. Você tá legal? É. Vocês salvaram o meu traseiro. Por hora, pelo menos. Eu perdi a nau. Eu não acho que eu tenho muito mais tempo. Droga! Se nós... Se tivéssemos chegar aqui mais cedo... Ei, não é só curva, parceiro. Eu não fui forte o bastante. Fim de história. Nikiô e Joshua, não é? É. Vocês dois... Sobrevivam. Recuperem-se, parceiro, de volta. Espero que vocês três consigam... Ficar em segurança. Não! Droga! Eu achei que eu me estarei demais! Cara... Não! Estavam... Bem ali. Não pude fazer nada. Nós devemos ser o último par sobrando. Vamos ficar atentos. Malditos Reapers! Está com raiva? É! Claro que eu tô com raiva! Pelo menos você ainda está no jogo. Ah, é? E quantas outras pessoas que não estão? Que se dá nesse jogo? As pessoas não são brinquedos! E por que se interesse tão de repente nisso? Eu não sabia que você se importava com os outros players. Não! Não o quê? Claro! Os outros players são só estranhos. Não só players. Todo mundo! Eu não sei quem eles são. De onde eles vieram. Ou o que que eles gostam. Ou porque eles sequer são importantes, mas... Desde que eu vim para a Yoji, eu... Eu pude conversar com eles. Conhecê-los um pouco melhor. Senti-los um pouco mais. Senti... O meu mundo crescendo. De pouco em pouco. Mas é diferente agora. Eles... Não são só estranhos. Eu não consigo... Ignorá-los assim. Ora, ora... Esse não é o você de sempre. Bem... Apenas não aumente muito suas esperanças. Você jamais vai entender as pessoas à sua volta. Aproveitar o momento. Hã? Eu acho que ele... Entendeu o que é... O mundo acaba com você, não é? Aproveitar o seu mundo. Tornando-o ainda cada vez maior. Eu finalmente entendi. O mundo em que... Apenas uma pessoa a ver é bem pequena. Você precisa... Alcançar as outras pessoas. Holy shit. Eu amo esse jogo. É. Talvez seja isso mesmo. Só de conhecer gente nova... Podemos encontrar vários outros caminhos na nossa vida. Essa é uma possibilidade. Que então? Está pronto? Parece que a missão já está rolando. Holy shit. Cara... Eu estou arrepiado com esse discurso do Nekyu. Que ele... Eu não vou deixar de perceber que uma pessoa acabou de morrer na minha frente. Três pessoas, na verdade. Então... É. Vamos ver o que tem aqui. Ah, meu Deus. Não era isso que eu queria, droga. Parece que a Rota 5 é a única aberta. A Rota 5. De onde viemos? Do cruzamento até o Ildagal. Então... Esse é o número 2.2. 2.2360679. Essa é a raiz quadrada de 5. Oh! Ah, meu Deus. Aquele... Cabeça de Pi. Fazendo essas piadas de matemática. Então... O que é o 0 mais 5? A Rota 5 abrange um total de 6 áreas. O cruzamento, a Rua Central, AMX, Tipsy Toast Hall, Shibukyu Heads e Ildagala. Assumindo que o Scrum All é o 0. Então o Ildagala deve ser o 5º. Precisamente. Problema solucionado. Nossos alvos são os bosses que estavam no cruzamento e em Ildagala. Tá legal. Então vamos terminar logo com essa missão. Próxima parada. Ildagala. Tá legal, mas qual era o boss do cruzamento? Era... Aquilo que a gente derrotou? Oi, eles também? Oh! E aí, galera? A senhora tá comigo? De onde diabos vieram esses tabunóises? O GM de ter feito eles. E por que ele mandou eles atrás de nós, Reapers? Ele é louco ou o quê? Aí vem ele, Zuki. Uh-oh! Eles estão tendo dificuldades? Então, Neku, mandamos a cavalaria. Ah... É, sim, claro. Vamos nessa. Eles vão nos odiar, mas vamos fazer isso. Você é tão vingador, Neku. Ah, digo, eu não quero que alguém morra de novo na minha frente se eu posso proteger ele. Mesmo sendo um Reaper safado. Eu não vou deixar ele morrer. E eles não são assim tão maus. Eles são só bobalhões, mas eles não foram maus comigo em nenhum momento. Pelo menos eles não me interferiram muito. Foi de bom lidar com eles. Se fosse o GM... Eu não conseguiria. Eu também salvarei ele, mas... Enfim! Eu tô dando muito dano. Holy shit, Joshua. Tá forte, cara. Eu, 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 eu sozinho não tô dando muito dano, mas Joshua, meu amigo... Oh, droga. Ah! Vamos lá. Eu tenho que pegar de novo o jeito dessa corrente. Eu tava indo tão bem no episódio passado, porque agora eu tô indo mal. Ah, e esse troço aqui é horrível. Não tem range. Mas ele tá nível máximo. Eu não quero ter que upar o meu outro que não tem range. O meu outro é nível máximo. Quer dizer... Eu tenho um outro que é igual a Zé esse, esse piano de disparo, só que ele... Vai até o fim do mapa. Wait, what? Eu pausei o jogo? What? Como que ele se pausa? What? What? Eu juro que eu não apertei esse botão. Eu juro que o meu dedo nem sequer chegou perto desse botão. E por que que eu tô... Ah, eu fui silenciado. Tá legal. Isso. Maravilha. Só falta você agora. Vamos lá, Joshua. Faz alguma coisa. E... Vai. Ataca ele, Joshua. E... Errei. Caramba. Legal. Acho que eu não preciso do Joshua. Eu termino esse daqui sem ele. Vamos lá. Nicky, prove que você é um cara independente. Ah... Não vai dar, né? Vamos chamar o Joshua aqui mesmo. Esqueci o dano. Calma. Ok. Vamos, Joshua. Faça alguma coisa. Isso. Boa. Meu Deus. Dá 50 de dano. É um absurdo. A diferença de nível entre nós dois aqui. Infeliz que ele seja o meu parceiro. Eu não vou mentir. Mas ao mesmo tempo é um pé no saco. Mas deixa eu sobreviver graças a ele. Vocês são legal. Ora, vocês dois. Quem foi que pediu a sua ajuda? Vocês são estupros? Nós somos seus inimigos. Alô? Ah, sério. Nós podemos cuidar disso nós mesmos, sabe? Vocês salvaram o nosso traseiro. Nós estávamos prestes a virar ossinhos. Ossos. Eu não sei essa expressão. Como é que é, Karaya? Inimigos ou não, você agradece. Quando alguém te salva. É simples assim. Ah, tanto faz. Eu não pedi a ajuda de vocês. Só de pensar me faz querer vomitar. Ah, tá bom. Um R.I.P. precisando da ajuda de um player para salvá-lo? Fala sério. Lá, lá, lá. Vamos embora, Karaya. Ih. Ai, meu Deus. São só duas palavras. É tão difícil assim. Aparentemente é, Karaya. Ela preferiria virar comida de ruído. Talvez vomitar seja o jeito dela de dizer obrigado. Vamos indo, Niku. Have fun, Niku. Legal. Vamos ver o que tem aqui. Acho que aqui é o nosso... Não, não é. Tá. Eu realmente deveria comprar alguma coisa. Aqui estamos no sétimo dia. E eu... Basicamente sou só um cara aleatório com todo... Oh, upgrade aqui de graça. Legal. Eu... Eu basicamente sou só um cara aleatório com... Com muitas aleatórias equipadas para mim. Eu não parei um segundo para ver as lojas e tudo mais e comprar equipamentos. Eu agora estou com uns mais baratinhos. Mas ainda assim não é lá grande coisa. Eu tenho que me equipar melhor no futuro. Ou hoje já, né? Na real. Mas... Acho que eu não estou com tempo para isso. Eu estou me sentindo confiante. Eu me sento confiante. Você é linda, garota, mas... Eu te vejo em breve. Tá legal. Vamos lá. O da Gawa. Aqui estamos. Chegamos. Como está o tempo? 30 minutos. Vai ser moleza. Tá legal. Vamos acabar com isso. Pera. É isso? Esse é o boss. What the fuck? Pera. É verdade. Eu estou no sexto dia. Não no sétimo dia. Eu estou... Eu estou achando que estou no sétimo dia. What the fuck? Tá legal. Estamos no sexto dia, Neku. Vamos só dar uma lição a esses caras então. Vai ser moleza. Eu tenho muito tempo para me preparar ainda. Então. Vamos lá. Só esquivar os ataques dele. Atacar eles quando der. Eu tenho que tomar cuidado com o outro. Ele que está chegando na velocidade da luz. Olha só como ele é rápido, cara. É quase impossível de desviar os ataques dele. Que bom que eu estou dando um CC lock nele sem o Joshua. Eu achei isso impressionante. Eu não sabia que eu conseguia dar CC lock com esses caras sem o Joshua. Vamos lá. Nossa, cara. Estou dando muitos danos. Meu Deus. Um já foi. Só falta esse outro dano aqui. Eu nem vou usar o meu pin, cara, com o Joshua. Eu nem vou usar o meu sincronia com ele. Meu Deus. Calma. Aí. Foi. Meu Deus. Foi muito fácil isso. Esse upgrade com o Joshua que eu comprei agora, viu? Valeu a pena. Olha. Legal. Eu consegui aumentar mais aí no ataque dele. Nada mal. Foi isso. Essa foi a missão. Missão feita. Aguenta firme, chique. Só mais um dia. Oi. Quem está rindo? Quem está rindo de mim? Zeta Fun? Ah, não. Zeta. Ah, droga. Minha cabeça de novo. Já está entediado de novo? Ou talvez apenas solitário? Ai, meu Deus. Não posso deixar vocês dois morrerem assim aqui. Os meus cálculos, então, iriam para o espaço se isso acontecesse. Eu iria perder toda a motivação de criar. Que bom que vocês conseguiram. Feliz por nós? Por que você ficaria feliz por nós? Ah, então você era o misterioso que nos ajudou naquela primeira batalha. Obrigado por aquilo. Qualquer um que não conseguisse derrotar a um triple zero como aquele é só um pedaço de lixo. Crouch. Odeio falar. É muito cringe. Ele nos ajudou. Vocês se lembram o que é amanhã, não é? Dia 7. O dia mágico onde eu poderei pôr as minhas mãos em vocês. É hora de um pequeno quiz. O quão rápido eu iria apagar vocês. Não tão rápido, espero. 299, 792, 458 metros por segundo. Metros por segundo? Isso não é uma unidade de tempo. O quê? A velocidade da luz. Oh, ok. Agora faz sentido. Eu irei corrigir o deslize que tive da última vez. Quando você foi salvo aqui, da última vez que nos vimos. Dessa vez, você é um homem morto. A dor está sumindo. Eu e ele estamos desconectados de alguma forma. Amanhã não vai ser divertido. Só consigo imaginar o que ele vai tentar. Da última vez. O que ele quer dizer com isso? Ele estava falando com o Joshua. Ele parece ser o alvo do Cabeça de Pi. Então os dois já se encontraram aqui antes. Mas quando? Não posso culpar ninguém por querer acabar com a raça desse garoto. Mas ele vai ter que esperar na fila. É! Amanhã vai tudo acabar. Isso conclui o reporte de Yashiro. Então, o ruído tabu é coisa do Minamoto. Isso é grave, senhor. Permita-me cuidar do Minamoto. Não precisa. Eu irei discutir a punição dele com o Composer. Você só precisa fazer o seu trabalho. Ah, ok. Entendi. Entretanto, isso é um pouco urgente. Eu espero que você consiga concluir isso rapidamente. E agora, quanto ao player legal, quer que eu tome alguma ação quanto a ele? Ou talvez você prefira discutir. É claro que sim. As regras são bem claras. Sim, senhor. Uma última coisa. Um certo player tem mostrado bastante resistência. Nekyu Sakuraba. O que você quer com ele? Ha! Sakuraba, é claro. Logo quando eu pensava que já tinha ele nas minhas mãos. Vai ter que pensar de novo, cara. Eu sou duro como pedra. É. E aí vamos nós para o último dia. O dia 7. Exatamente. É uma pena, sabe? Nós nunca encontramos o caminho para o rio de Shibuya. Joshua. Por que foi que você me matou? Quem foi que eu matei agora, meu Deus? Para com isso, Josh. Você mesmo disse. Eu só perguntei o que você faria se eu tivesse matado. Olha, você matou o... Ah, droga. A missão. Quando nós terminarmos isso, você vai me contar toda a verdade, entendeu? Como quiser, Nekyu. Whatever you say, Boomer. Jogo 7. Apague o Game Master em Park City. Tempo 600 minutos. Incompletos serão destruídos. Bem, eu acho que é isso. Apenas nós dois sobrando. O que foi? A missão parece estranha. Hã? Ah, bem. Não faz sentido nos preocuparmos agora. E então, vamos para Park City? Isso fica depois de Dongenzaka. Vamos lá. Depois de você. Eu vou assim que eu lavar as mãos, Joshua. Ok. Mãos limpas. Livre de qualquer vírus. Deixa eu só conferir aqui de novo a missão. Park City. Tá legal. Apagaram o Game Master. É isso, galera. É a última missão. Eu meio que entendo o que o Joshua falou. Porque tá meio estranho não ter nenhuma pegadinha e tudo mais. Park City fica aqui pra baixo, não é? Ah, é claro que tem uma parede, né? Parece que Park City... Oh, não é aqui? Ah, mas então por que que... Eu podia jurar que no mapa eu tava mandando ir pra baixo, mas... Tudo bem. Ai, meu Deus. Mais distração. Outro e-mail. PS. Tem uma vaca e o... Rato na mão? PS? Ah, o que? Essa missão inteira parece estranha. É. Ela é um pouco diferente das outras. Nenhuma pegadinha ou... Piadas com números. Agora, isso é muito estranho de repente. Talvez seja uma armadilha. Bom, quem sabe? Eu tenho as minhas dúvidas. Tudo que podemos fazer é jogar o jogo dele. Se não pudermos vencer, nós não vamos completar a missão. É, tem razão. Hum, vaca e rato. Que diabos ele quis dizer com isso? Eu não faço ideia. Eu vou direto pra lá. De qualquer jeito. O que se dane? Dá um guiãozaca. O próximo mapa... Já é Park City. Ai, meu Deus, cara. Eu vou passar aqui. Talvez se tenha alguma coisa útil. Ah... Isso não parece muito útil, cara. Sinto muito. Talvez aqui no carinha do ramen tem algum item consumível ou de quest meio que legal. Tem um de quest aqui. Esse pin não parece muito legal. Vou embora. Com licença, amigo. Ah... Eu acho que é isso, então. Não tem nenhuma outra loja que é aberta. Aquele ramen lá, Shadow Ramen, se foi pra sempre. Park City. Aqui estamos nós. A cidade é um elevador. É aqui que ele está se escondendo. Aqui é um ótimo lugar. Por que, afinal? Porque todos os pensamentos das pessoas da RG vêm para cá em Shibuya... É... De Shibuya vêm pra cá. Eles vêm para Park City, então se espalham pela cidade. E então acabam se esbarrando aqui de novo. É sempre em prédios... Eu vou ser sincero. Eu não entendi direito. Só estou tentando traduzir rápido. E ele está lá no topo, hã? Aquele bastardo. Quem gosta de chamar a atenção, tende a gostar de lugares altos. É... Ele com certeza é desse tipo. Só preciso acabar com ele agora. Aguenta firme, chique. Legal, vamos lá. E aí? É só pegar o elevador. Ah... Ah... Ok. E aí, galera? Players? Aqui? Essa não. Ah... Sim? Essa é a nossa missão. Apagar o Game Master aqui em Pork... Pork... Pork City, não Pork Island. Você ficou sabendo alguma coisa sobre isso? Não. O senhor Minamoto disse para ficarmos aqui de guarda. Isso foi há seis dias atrás. Bem? O que você acha? É, irmão. Se eles estão aqui por missão, então por que não damos a ele o de sempre? Faz sentido. Então, se é a missão que eles querem... Significa que o senhor Minamoto quer alguma coisa aqui. Com a gente aqui. Ok. Essa é a nossa condição para vocês passarem. Manda vir, cara. Pode falar. Vocês querem subir? Então, vocês vão ter que destruir todos os ruídos aqui nesse andar. Ai, meu Deus do céu. Legal. Isso é que manda, cara. Isso é que manda. Ai, meu Deus. Eu não consegui pegar todos. Será que agora acabou? Meu Deus. Esse é o segundo andar. Eu tive que derrotar um monte de ruído. Vocês não fazem ideia. E eu tive que mudar os meus pions também. Porque nesse prédio, pelo menos... Nekyo, todos os seus pions estão em ordem. Eu suspeito que eles estejam logo ali acima. Eu deveria colocar a minha lista número 1 em ação. Número 1 ou letter A, sei lá. Enfim, os meus pions principais. E não se preocupe, Joshua. Eles não estão. Deixa eu arrumar isso. Tá legal. Agora sim. Vamos lá. Vocês dois. Como que vocês encontraram esse lugar? Você tá brincando? Nós recebemos isso na missão. Apague Game Master em Park City. O quê? Uma Matrix inversa. Mas esse não importa. Vocês só me pouparam a viagem. O que tá acontecendo? Ele não... Não foi ele que fez a missão? Será que foi o... O cara lá de óculos escuros? Eles estavam esperando por uma encenação. No mesmo lugar da última vez. Da última vez. Não, agora não. Você tá bem, Nekyo? O quê? O quê? O quê? A CIDADE NO BRASIL 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 MÁRIOS A CIDADE NO BRASIL Ainda mais porque esse tem 3, eu nem lembrava disso Eu achava que ele só tinha 1, 1 carga Então, eu vou ficar com 1 pina menos de ataque Porém, eu sinto que vai ser importante ter vida extra aqui Principalmente porque eu não faço ideia de como essa boss fight vai funcionar Aparentemente eu não acertei ele Então eu vou ter que acertar esse cara esse primeiro Eu posso aproveitar pra poder então Meu Deus Meu Deus, essa música Caraca Ela é muito boa Nossa Ok, eu não vou mentir Eu tô empolgado agora Mas eu vou aproveitar que ele tá evocando esses tabu noises Que eu não dou muito dano Só o Joshua Pra poder usar o Joshua Pra encher a barra de stamina dele Pra poder dar um 200% de sync aqui Seria interessante Vamos lá Eu não sei porque eu não consigo acertar ele ali Será que eu tenho que levantar esses noises ainda Pra poder ele descer Nossa senhora Deu um combo espetacular agora com o Joshua Meu Deus Vocês viram isso Tá legal Vamos encerrar logo a carreira desse cão guru maldito Porque eu odeio esse noise Com a minha vida Ok, o Joshua voltou Vamos lá, o Joshua Mostra pra ele Ok, menos 1 O mais chato já se foi Esses daqui são bem tranquilos Eles só tem um bloco meio chato Mas é bem raro que eles bloqueiam Então, vamos só continuar atacando eles Eles não fazem praticamente nada Se eles estão em um CC lock Eles demoram muito pra atacar Aquele ele entrou em bloco Se eu tentar atacar ele Ele vai tentar girar em cima de mim Então eu vou tentar evitar isso Vamos lá Joshua Eu tô quase 200% Cara, falta muito pouco Na próxima rodada que o Joshua aparecer Eu constatei eu vou pegar 200% A não ser que Eu sei lá Alguma coisa aconteça, mas Por enquanto tá bem tranquilo A minha vida está ótima Quase 100% Pera, ele desceu É agora Vamos lá Deixa esse bichinho ali Eu não tô nem aí pra ele Eu consigo dar dano nele Mais do que Calma Não muito com a corrente Mas eu tô conseguindo dar um dano considerável Com ataques normais Sem sequer eu tô usando o Joshua Então Eu sinto que é possível Eu derrotar ele Sem o Joshua Mas ao mesmo tempo É claro que eu vou usar Porque o Joshua é muito forte E Calma Calma lá Droga Que que é isso? Oh Ok, calma Meu Deus 45 de novo Isso é muita coisa Tá legal Ainda bem que eu vim com um pênis de rio Calma lá Anda Acerta esse cara, velho Vamos, vamos, vamos Volta aqui Eu não sou zero slow Você é zero slow Ah, caramba Meu Deus É muito dano, cara Volta aqui Volta aqui Ah, droga Ele ficou desviando de mim Eu não consigo Eu não tô conseguindo Nem sequer acertar ele Com meu pênis de ataque básico Porque Eu preciso estar mirando nele Com o Cursor E ele fica desviando o tempo inteiro Meu Deus Minamoto Volta aqui, cara Eu não vou deixar um cara Que ficou fazendo piada de matemática Me vencer aqui Eu posso estar Errando tudo Mas uma hora Bem aos poucos Eu vou te derrotar Meu Deus Eu não tô acertando nada WTF Volta aqui Para de fugir, cara Eu dou um dano legal No ataque básico Quer dizer, no ataque mini Mas Não é nada comparado ao dano Que ele me dá E também Principalmente porque Qualquer outra skill Eu não consigo acertar E tá muito difícil Acertar qualquer coisa Meu Deus do céu Vamos lá, por favor O pior dano que eu dou aqui É na minha corrente, cara Eu podia jurar Que ela era um bom pino aqui Quer dizer Ele ainda é um ótimo pino Na minha corrente Eu adoro esse pino Mas ele tá dando Dando nenhum nos tabunoses Nem nele Então talvez Eu devia ter upado Aquele meu outro pino De sino Que faz a corrente Eu não sei se ele é melhor Do que esse Eu deveria ter visto O número de dano Mas Agora já tá Demais Estamos na batalha final Contra mim na moto E por enquanto Tá bem simples Pera, eu consegui o sink 200% Eu vou deixar ele Pra quando tiver Com menos vida Porque assim Eu consigo me curar um pouco Eu não sei se Eu não sei se eu vou me curar muito Na real Eu não sei quanto que cura esse pino De 200% Do sink Mas Vamos lá Joshua Tem mais um pouquinho de dano Só pra poder resetar sua barra Cara Eu ainda não tirei Nem sequer A barra amarela dele Quando ela cair Entretanto Vai ser bem mais rápido De derrotar ele Vai ser a defesa dele E ir embora Mas É Eu acho que tá na hora De eu me curar um pouquinho Aqui Eu vou deixar esse daqui Pra O meus 200% Pra quando ele tiver Com a barra verde Porque eu acho que é melhor Assim eu consigo Derrotar ele Rapidamente Só com um sink De uma vez Enquanto isso Eu vou tirando a barra amarela dele Sem me preocupar Porque eu tenho duas carras de feed What the fuck Ok Ok A coisa ficou feia agora Meu Deus Ele me deu muito dano Wow Calma Meu Deus do céu 55 de dano num chute Ok Ok Talvez você Desse era slow Agora contra sua forma Cara Mas Eu não vou Arriscar te atacar Me diz que você vai Meu Deus Infeliz What the fuck Que que é isso Wow Tá muito rápido Cara Calma Calma Eu consigo Eu consigo Eu tô dando um de dano nele Então Tá legal Não tá muito eficiente Ok maravilha Vamos lá Ele vou com mais Tá bom Talvez agora seja a hora Não é Vamos lá Esse piano Que esse dane Pelo menos eu acerto a maioria deles Talvez eles sumam Cara Mas eu não tava dando Dano nenhum nele Talvez ele vesse só correr Naquela hora Vamos lá Joshua Essa vai ser a primeira vez Que eu vou estar usando esse pin No 200% Pelo que eu me lembro Eu não lembro muito bem Minha memória é meio falha Mas É isso aí Vamos lá Vamos mostrar pra ele Que nós Podemos ser zero slow Mas não adianta de nada Ser zero slow Se você acerta todo mundo No mapa No mapa No mapa ao mesmo tempo Meu Deus Que que é isso Meteoros Cara que irado Tá bom Não deu muito dano Mas foi um dano significativo Já pra barra amarela dele Cara Isso foi irado Essa animação Minha nossa Ele Ele Funge Os ruídos Pra entrar nele E assim ele fica super resistente Eu não sei se o Joshua Consegue dar muito dano nele Consegue Dá 25, 24 de dano Maravilha Mas eu acho que É muito arriscado Fazer o Joshua Acertar ele assim Eu posso tentar de vez em quando Mas Caramba Não Quase que ele me pega nisso Isso teria sido Letal pra mim Vamos lá Joshua Vamos lá Ele precisa voltar agora Não vale muito a pena Eu tentar acertar ele Parar pra acertar ele Na verdade Enquanto ele tá dessa forma Porque É muito dano que ele me dá Pra retornar com um ou dois de dano Não vale a pena De jeito nenhum Eu vou só esperar ele voltar Pra essa forma humana O tempo inteiro Pra poder acertar ele Com mais calma Embora ele seja mais chato De acertar dessa forma Eu ainda acho que é melhor Do que arriscar Tomar muito dano Pro chute dele Minha nossa Que que é isso Cara Eu consegui cobrar os três de uma vez Legal Vamos lá Nekyu Só mais um pouco Ele tá quase perdendo A barra amarela Falta muito pouco Tipo cerca de Um quinto No HP dele Você tem que tomar cuidado Com esses caras Esses cangurus Eles são O pior tipo de tabunose Possível Eles são muito chatos Eles tem muito CC lock E Pelo menos Já foi um Ele vai se transformar de novo Essa é a hora de aproveitar Pra poder atacar ele Ui Eu cansei Ele vai se transformar de novo Aqui calma Eu tenho que cancelar Droga não Parece que eu não consegui Mas pera Eu tô dando muito dano Ele já chegou na barra verde Falta pouco Nekyu Legal Já tá na metade da vida 50% de HP Falta muito pouco Eu tô quase Quase com 100% Ainda falta Na verdade 53% 53% Eu acho que sim Tá legal Vamos lá Meu Deus Ele deu um dano muito alto Agora nesse Infinity Eu tenho que conseguir Encher esses 200% Seria perfeito Se eu conseguisse finalizar Com esses 200% Minha nossa Ok Que esse dano 200% Eu não vou arriscar Ok Vamos lá Joshua Eu acho que isso vai finalizar ele Não tem como Eu não finalizar ele Eu vou dar muito dano De qualquer forma Ele tava com muito pouco HP Então Ainda assim É um pouco arriscado Se eu não derrotar ele Eu vou ter que ser muito rápido No gatilho Pra poder usar o pin de rio Anda 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 1 Meu Deus Eu fervo um pouco Ai Caramba Eu pausei o jogo Meu Deus Eu pausei o jogo Ok Usa o pin Paravilha Consegui me curar Esse é o seu fim Minamoto Meu Deus Ele tá dando muito dano Cara Ok Que esse dano Acabou pra ele Eu não acredito nisso Meu Deus Isso só foi muito close Cara Obrigado Joshua Você me salvou Aqui Aqui Eu dei meu melhor Mas cara What the fuck Que que foi isso Eu consegui um espírito Tudo mais Dinheiro Que se dane Cara Eu derrotei o Minamoto Finalmente Vocês são zetas Persistentes Ah Qual o problema Você não ia nos apagar Na velocidade da luz Qual é a graça Qual é a graça Minamoto Por que que você tá falando Pi aí Meu Deus do céu Ele ficou maluco Minha nossa Ele sabe o pi inteiro What the fuck Que que é isso O mundo é feito De números Eu fui um engenheiro Reverso Na solução De eu sei lá o que E aí vai O que What Tome cuidado Esse Psyche é um level I Flare Eu venci O que Não tem pra onde fugir O que que O que que aconteceu Mas Neku Eu pensei que você Não podia Aforçar 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 Por que que eu voltei pra cá Droga Por que Por que O que O que que houve Como assim O Josh Ele me salvou What the fuck SETE DIAS O que que